Agora tem futebol no tempero do nosso jantar. É que daqui a pouco o Botafogo e Nacional de Pato se enfrentam no Almeidão pela quinta rodada do Campeonato Paraibano. E quem tá por lá ao vivo pra trazer os detalhes aqui pra gente da partida é Sérgio Montenegro. Então conta aí os detalhes dessa partida, Sérginho. Boa noite. Boa noite, linda, pra você e pra todo mundo que tá ligado ao vivo no Jornal da Correio. A bola vai rolar para Botafogo e Nacional no fechamento da quinta rodada às sete e meia da noite. Por enquanto as duas equipes estão em campo fazendo aquele aquecimento antes da partida. Vai ser o jogo de número 165 entre as duas equipes. Tem 78 vitórias do Botafogo, 48 empates e 38 vitórias do Nacional de Pato. As duas equipes estão bem próximas no estadual. O Nacional de Pato está com nove pontos. Um ponto atrás do Serra Branca, que é o líder, com dez. O Botafogo tem sete pontos. Quem vencer aqui vai assumir a liderança do estadual. Vamos ver o que é que vai acontecer nessa partida. Eu estou aqui com Vitória Soares. Vitória, boa noite. O que esperar desse jogo de logo mais? Boa noite, Sérginho. Boa noite pra quem acompanha o Jornal da Correio. Pois é, um jogo direto, um duelo direto pela liderança do Campeonato Paraibano. O Nacional de Patos, até a rodada passada, tinha a invencibilidade do Campeonato. Perdeu diante do Atlético de Cajazeiras. E agora vem aqui João Pessoa tentando reverter isso. De frente do Botafogo, que é o único time invicto desse Campeonato Paraibano. E quer manter o 100% mesmo com o jogo a menos. Se vencer, o Belo assume a ponta. Caso do Nacional também, que se vencer, assume a ponta. Então, um jogo bem equilibrado das duas melhores equipes também desse Campeonato Paraibano. Maravilha. Vamos passar as escalações das duas equipes, que inclusive já estão aqui saindo de campo. Já estão saindo de campo aí pra ir pro vestiário. Daqui a pouco eles voltam para o jogo. Já temos escalação aí, né Vitória? Isso, já temos escalação. O Botafogo vem com o mesmo time que venceu no último jogo em casa, aqui contra a Juazeirense, pela Copa do Nordeste. No gol, Dalton, na linha de defesa, Lennon, Wendel Omar, Souza Tibiri e Bruno Cardoso. No meio de campo, Rodrigo, Bruno Leite e Bruno Mota. E no ataque, Kiko, Dudu e Pipico. Esses são os escolhidos do Cristian de Souza. Estamos aí com o Nacional de Patos também, a escalação do Nacional de Patos. Isso, a escalação do Nacional de Patos. Michel Lima fez algumas modificações no ataque e promoveu, por exemplo, o retorno de Thiago Cunha, um dos destaques do Nassa nesse campeonato paraibano. E aí no gol tem o goleiro Lucão. Na linha de defesa, Toninho Paraíba, Jairo, Wendel e Daniel. No meio, Otávio, Jailton, Romarinho. E no ataque, Caio Felipe, Siloé e Thiago Cunha. Esses os titulares do técnico Michel Lima. Beleza, Vitória. Muito obrigado pela tua participação. Obrigada. E já convido aí o pessoal que estiver assistindo o Jornal da Correia, após acabar o jornal, acompanhar a jornada da 98FM. Exatamente. A jornada da 98.3 FM. Você pode acompanhar a partida de hoje com a narração de César Campos, comentários do nosso Vitor Oliveira. E temos a Vitória Soares e também a Vanessa fazendo a reportagem em campo. E amanhã a gente vai trazer todos os detalhes dessa partida no Correio Esporte, que é logo depois do Correio Debate. Linda, eu volto com você.